Existe uma frase do Homer Simpsons que diz assim, que o primeiro passo para o fracasso é tentar. Por isso que eu nem tento, por isso que eu nem faço nada, porque eu sei que eu vou fracassar. E isso é realmente verdade. Sempre que você tenta algo novo, as suas chances de fracassar é muito maior do que as chances de ter sucesso. Sempre que você tentar algo novo, você vai fracassar muito mais do que ter sucesso. Só que aí vem uma diferença daquelas pessoas que conseguem ter sucesso. Elas continuam tentando, apesar dos seus erros, apesar dos seus fracassos, elas continuam buscando os caminhos. Elas sabem que não existe um fracasso, que existe um resultado. E se o resultado não está como eu gostaria, eu vou tentar coisas novas. Mas eu continuo sempre tentando, porque eu sei que depois de vários fracassos, vários erros e várias tentativas sem sucesso, eu vou aprender e o sucesso vai chegar. Eu, por muito tempo, busquei formas de conseguir lotar as minhas palestras. Eu foquei muito em dar palestras em empresas, por exemplo, e eu dava palestras para poucas pessoas nas empresas. 15 pessoas, 20 pessoas. E isso fazia com que eu colocasse 300 pessoas nos meus seminários. E só que a gente sempre tentava como conseguir colocar mais pessoas nas palestras que eu promovia. Através do Facebook, sempre errando, sempre errando. Até que de tanto errar e buscar os caminhos, a gente acertou como fazer a divulgação no Facebook. Começou a colocar 500, 600, 800 pessoas nas nossas palestras, em diversas cidades do interior de São Paulo, na capital. E hoje o seminário passou de 4.500 pessoas. Então o aprendizado aqui é, tente. Sabendo que você vai fracassar, mas depois de alguns fracassos é que virá o sucesso. E quanto mais você fracassar, mais rápido o sucesso virá. Então eu preciso tentar sempre rápido. Eu tenho que tentar mais rápido. Não pense demais. Vai lá e faz. Faz acontecer porque com o erro virá um aprendizado, um feedback. Você vai tentar novos caminhos. Mas o importante é você errar rápido. É agir de forma consistente. Você gostou desse conteúdo? Deixa eu saber o que você está achando. Escreve aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. E marca uma pessoa que você sabe que tentou, que arriscou e conseguiu crescer na vida por conta disso. Um abraço. Um abraço.